Ele desligou, mulelinha? Desligou? Desligou aí, mãe. E agora? O que, pai? Ele desligou? Desligou. Você tá conversando com o Cauã? Tô. Meu Cauã é minha amiga. Ele falou que é seu amigo? É. Oh, ainda bem, bebê. Só o Cauã é minha amiga. Ah, o papai é seu grande amigo, meu. Não, você não. Só o Cauã. Não, quem falou isso? Cauã. Não, eu sou seu grande amigo e você já falou pra mim. Eu sou o amigo de você do Cauã. Ah, tá. Ainda bem, hein? É. Ainda bem. Tem o do Cauã. Ah. Tem o do Cauã. Do Cauã? É, do Cauã. Ah, tá. Você chamou o Cauã pra ela em casa? Quê? Você chamou o Cauã pra ela em casa? Tá. Ah, mamãe, que é a casa do Cauã. Você quer ir lá? Quero. Mamãe vai levar você, tá? Eu quero ir na casa do Cauã. O que você vai fazer na casa do Cauã? Aí, Murilinha. Quê? O que é que você vai fazer lá na casa do Cauã? Eu? É. Tá na casa do Cauã. Tá na casa do Lupeão. Lá na casa do Cauã. Tá bom, então. Tá bom, então. Tá bom. Obrigado.